Na tarde da última sexta-feira, dia 5, uma guarnição de serviço da Polícia Militar apreendeu um homem que estava em um veículo de aplicativo, com drogas do tipo maconha e uma arma de fogo. A abordagem foi realizada na rua Itália, quando o veículo estava saindo do bairro Jardim Europa, no município de Jaru. Durante buscas no veículo, foi encontrado 276 gramas de maconha embalada em papel filme escondido debaixo do banco do carro. Em ato contínuo, a guarnição realizou buscas na residência do acusado e localizaram mais 871 gramas de maconha no forro, mais 29 porções menores embaladas com papel filme e prontas para serem comercializadas, e duas sacolas pequenas com mais um restante de entorpecente. Dentro do guarda-roupas ainda foi localizado um revólver calibre .38, com 10 munições intactas. O acusado recebeu o vó de prisão e foi conduzido até a Unisp para as demais providências cabíveis.